Segue o líder! Até por meu valor em risco Já teve sua roupa Proveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando que É só! Mais uma vez! A mão em cima agora! A mão em cima! Vai, vai! Quer ver... Igual você pensei Você quer ver o pai, meu bem? Igual elas são uma Igual você pensei Você quer ver o pai, meu bem? Nanani, vem, vem! Igual elas são uma Igual você pensei Você quer ver o pai, meu bem? Igual elas são uma Cadê o gritinho da galera? Me tá mandando exolir por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer por meu valor em risco Já teve a oportunidade do rei Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando que É só dizer Vem cá É aí o da piscina Voltou Voltou na mão Voltou na mão Igual elas são uma Igual você pensei Você quer ver o pai, meu bem? Nanani, vem, vem! Igual elas são uma Igual você pensei Você quer ver o pai, meu bem? Nanani, vem, vem! Igual elas são uma Igual você pensei Você quer ver o pai, meu bem? Nanani, vem, vem! Igual elas são uma Muito obrigado galera, tá chegando mais um sucesso E se eu te conralar no meu barraco tu vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Para se entregar, que fogo eu não nego e também não amarro Bora, 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 bora Se esfrega, bora, 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 bora Vambora, bora, 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 bora Se acaba, neném, nesse ralho roda Andrade da Lourdes Vai ser te conralar no meu barraco tu vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Para se entregar, que fogo eu não nego e também não amarro Vambora, 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 vambora Vambora se esfrega Vambora, 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 vambora Se acaba, neném, nesse ralho roda Vambora, 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 vambora E tá de ao meio ar Fiquei sem chão Pra cima! Tira o pé do chão Vai, 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 vai E sempre tem som do safanão Olha, quica no talentinho Quebra de ladinho, flexiona a boca O som desse pontinho, de cano tá lentinho Quebra de ladinho, flexiona a boca O som desse pontinho, cadê o gritinho das meninas? É pra tocar no paredinho, da bijunha no seu jeito É pra tocar no paredinho, de cano tá lentinho Quebra de ladinho, flexiona a boca O som desse pontinho, de cano tá lentinho Quebra de ladinho, flexiona a boca O som desse pontinho, as alfinhas da gaiola Tô na roupa entrasada, o criador da brigadeira Que toca o cabelo na quebrada O laranja tá aceso, e eu já tô bem greve Quem tá solteiro, chaga no Brasil e dá o gritão É pra tocar no paredinho, de cano tá lentinho Olha, que cá, que cá, que cá no palentinho Quebra de ladinho, flexiona a boca O som desse pontinho, de cano tá lentinho Quebra de ladinho, flexiona a roupa Flexiona a boca As alfinhas da gaiola, tô na roda embrasada O criador da brigadeira, que toca o cabelo na quebrada A Gigi vaqueira, eu tô mandando um beijo Um beijo, Gigi, do quebrador da brega E sempre tem solteção Olha, que cá no palentinho, quebra, quebra de ladinho E flexiona a roupa ao som desse pontinho Que cá no palentinho, quebra de ladinho Flexiona, flexiona Quem gostou pode dar um gritinho pra nós aí E hoje no baile da penha, o que vai rodar Eu só cantaria pra essas meninas dançar E os amigos já tão cada um com a sua missão Com a mão pra cima, joga lá em cima e canta e vai E hoje em que eu vou, a minha garota fica de variola E o senhor da bruxa é branca Do jeito que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma Eso é gostoso E toma, toma, toma E em cima Hoje em que eu vou, a minha garota fica de variola Olha que o senhor da bruxa é branca Do jeito que ele gosta Então vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma essa resposta Toma, 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 toma essa resposta E hoje o papai da penha o que vai rolar Eu só me daria pra essas meninas dançar E os amigos já tão cada um com a sua missão Mais uma vez com a mão em cima e gata, vai, 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 vai Hoje eu vou pra uma canhola, fica de marão Olha que senta, hoje a filha vai, senta pro papai Vai vingar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma essa resposta E toma, 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 vai Hoje eu vou pra uma canhola, fica de marão Então senta lá Ai, ai, vai lá se é tormentece Olha esse aí E toma, 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 toma E toma, 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 toma Hoje é a nossa música mais toca no Nordeste e no Brasil Eu sei que você fala por aí que não Diz pra que é de pedrão seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo não era sua diversão O nosso convidado era não ligar Como é que é rapaziada? Mas só sentindo falta da cama mal rodada Das roupas pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caí na madrugada e me fico aberrada Tá desesperada Dá nunca pra me encontrar E bebe, vem me procurar Bebe, vem Bebe, vem Olha que eu sei que você fala por aí que não Diz pra que é de pedrão meu coração E mais na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo não era sua diversão O nosso convidado era não ligar Mas o que? Mas tá sentindo falta da cama mal rodada Das roupas pela casa Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Vale é caindo na madrugada E bebe que tá ferrada Tá desesperada Dá vale pra me encontrar Bebe, vem Capricha mais uma pra nós que a galera não pode parar Fui bobo Imaturo demais Não sei escapar entre meus dedos Se eu amo nosso apartamento Futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo Ter você aqui E quase morro Tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra E que vai embora Mas existe consideração Eu sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas O nosso foi sempre acabou E o novo amor Viu com tudo Eu errei o peso na balança E não vamos mais ficar juntos Ó que eu estraguei tudo! Vou ter que superar Seus pacos vêm viajando E as amigas comentando que formam um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento esperando que o tempo possa aos poucos me curar Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar Galera vai chorar Só vou pedir desculpas Nós pra sempre acabou E o novo amor Viu com tudo Eu errei o peso na balança E não vamos mais ficar juntos Ó que eu estraguei tudo! Seus pacos vêm viajando E as amigas comentando que formam um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento esperando que o tempo possa aos poucos me curar Vou ter que superar Só vou pedir desculpas E as amigas comentando que formam um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento esperando que o tempo possa aos poucos me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar E eu vou ter que sofrer Que a gente não vai mais voltar Me deixo você louca de vontade Pra ficar comigo, te olho com cara de safado É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Dentro do carro Quero ver aí, alô mulherada Olha aqui, senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Dentro do carro Deixa você louca de vontade Pra ficar comigo, te olho com cara de safado E é que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Dentro do carro O safado mandou, mandou então senta Senta, senta, senta E senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Minha medalheira vai tocar Vovó Fala som, fala som, fala som Quem gostou pode dar um gritinho pra nós, rapaziada Vamos colocar a mãozinha pra cima e vem cantando comigo essa aqui assim, ó Sal pra cá, Tiga Mais uma vez Essa eu quero ver vocês cantando comigo, hein Já dá pra cantar no início assim, ó Segura baixão aí, vai Caça, pica, tá boa, minha amor E passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retocar Mas eu vou te juntar Aquilo que você mais gosta Hoje Quando você for virar o olho Eu vou parar Obrigado Hoje Não sobra a câmera arrumada na cabeça 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 Quando você for virar o olho Que eu vou parar Eu não sou de retocar Eu pedi o pessoal da produção pra pegar você Quero conhecer você Você toca mesmo? Vai tocar pra eu ver aqui, hein Hoje Você vai sentir na pele o que é que passa a raiva Vou dar o meu melhor na cama E quando você for virar o olho Que eu vou parar Mas hoje Não sobra a câmera arrumada na cabeça Não sobra a câmera arrumada na cabeça Não sobra a câmera arrumada na cabeça Quando você for virar o olho Eu vou parar Sergi Davi Júnior Quem mais vem? É o P2 aí, hein Os bigode grandes Aqui, ó Pegar meu violão Copo, uma cerveja, um isque, um cigarro Eu não tô nada bem Assim, ó Quem me ligou Com saudade, chorando Carente E fora, quando eu queria me encontrar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confia demais Me enganei de novo Eu quei na cara Mais uma vez eu tomei Você é bom, amigão Vai, velho, filho Me dá com a pessoa Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa que só prendo Eu não quero ajuda Fui tão inocente por acreditar Ainda me amava e agora falava Que droga de amor é esse que sentia Nem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou Pai Bob Pegar meu violão Copo, uma cerveja, um isque, um cigarro Não tô nada bem E minha ex beijando pro dentro do carro Não sei por que eu me ligou Com saudade Chorando E carente Explorando O que eu tô tentando Eu não fiquei com ninguém te esperando Confia demais Me enganei de novo Eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pra você Mais uma vez A culpa é de quem? Diga aí, vá A culpa é sua A culpa é sua E a culpa é sua Deixa que só prendo Eu não quero ajuda Fui tão inocente por acreditar E da minha mata E da minha mata E agora fala Que droga de amor É esse que sentia Quem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou Pra você E parar E parar Todas as mulheres Levantem as mãos Alô mulherada Levanta a mão aí Decreto liberado pra ela Que foi abandonada Coitado do cara Coitado do cara que largou Agora coita ela E essa amiga dela Coitado do cara Olha, coitado do cara que largou Já não vem nem lá E ela desce nem lá E tá lembrando que já tem Tá nem ligando Já passa uma vez Peça pra não se arrer Mão em cima Soltou Soltou E não teria que soltar E o problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir frear Quando ela conversar Na batida do paredão Na batida do paredão Bebeu seu Coitado do paredão Coitado do paredão Coitado do cara que largou Agora coita ela E ação E ação Coitado do paredão Coitado do paredão Coitado do paredão Mais uma vez Mais uma vez com a mão em cima Soltou 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 E não teria que soltar Tá bem Mas se ela gostar Ninguém vai conseguir frear Quando ela conversar Na batida do paredão Bebeu seu Coitado do paredão 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 Bebeu seu Coitado do paredão Coitado do paredão Muito obrigado galera Cadê o gritinho das meninas A nação é mulherada Quebrou Avisa que eu chego Que alegria estar aqui com vocês Muito obrigado pela presença Visualizei mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Tem uma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a Quem tá feliz aí Joga lá em cima Na minha vida você não merece Quero ver você E mais que o seu telefonito Eu não voltei atrás Pra chegar Passa o que sempre fez Mas se o seu telefone tocar Faz barulho rapaziada de dor Comentei Galera aí de cima dos camarades Beijo E eu os valisei mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha dessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ouvir nada Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Nenhuma lágrima minha vai ouvir nada Mas se o seu telefone tocar Nenhuma lágrima minha vai ouvir nada Nenhuma lágrima minha vai ouvir nada Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça E se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva mande e as palavras se apagam E a mente gira feito um carrocel Tentando buscar a saída Pra tirar o vulgar Detetivas em vão E é como querer apagar a chama de um vulcão E detetivas em vão Tentar tirar você do coração Vou querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva mande e as palavras se apagam E a mente gira feito um carrocel Tentando buscar a saída E detetivas em vão E eu vou tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão E detetivas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer Da minha cabeça Eu sou estilo Pra balançar meu pé na boca Eu sou estilo Aonde eu vou Se tem mulher Aonde eu vou Eu sou estilo Estilo namorador Estilo namorador Só eu sou estilo É como querer apagar a chama de um vulcão Aonde eu vou Tu abre o som do porta-mala Bota a gata pra dançar Se mais uma cerveja Que o bicho vai pegar O abre o som do porta-mala Bota a gata pra dançar Se mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Safadão, catano e todo mundo vai atrás Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Safadão, catano e todo mundo vai atrás Fiquei sabendo que a galera indoitou Quando a guitarra agora todo mundo grita Capricha é bom viver Vai barulhinho aí pra nós, rapaziada Fiquei sabendo que o bicho vai pegar 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 Obrigado.